Fala galera, tudo bom? Vim aqui trabalhar em Bonito e estou ficando aqui nessa pousada a pousada do Peralta e vou mostrar um pouquinho pra vocês de algumas curiosidades que eu vi aqui que eu achei interessante na parte da arquitetura, beleza? Então, confere aí Então, Joel, essa aqui é a pousada do Peralta aqui é um ambiente bem gostoso já passei uma noite aqui e foi bem tranquilo, bem sossegado e aí, essa aqui é a entrada da pousada e aí eu vou falar um pouquinho mais da parte da arquitetura de um sistema que eles fizeram aqui que eu achei bem legal, bem interessante Então, aqui são os quartos são um, dois, três, quatro são cinco blocos, se eu não me engano com quatro quartos cada um e isso aqui é bem legal eles ficam pelas portas ficam nas laterais e não ficam aqui na frente então aqui ficam as janelas e tem um corredor bem legal pra poder sentar e curtir um pouquinho o que eu queria mostrar pra vocês que eu achei bem interessante foi a cobertura aqui que serve para a cobertura dos carros mas como vocês podem ver ele colocou as placas solares então ficou bem interessante não ficou aquele tradicional em cima do telhado e ele aproveitou pra aumentar um pouquinho mais e gerar sombra pros carros uma coisa que ele falou também que ele aproveitou essa situação pra resolver alguns problemas então segundo a autorização do corpo de bombeiro como essa parte aqui é muito alta ele tinha que fazer uma escada ou fazer o parapeito a escada ele ia perder um pouquinho de espaço aqui então ele aproveitou fez o parapeito com o próprio pilar aqui da sustentação da cobertura do suporte aqui da placa solar então ele aproveitou o próprio pilar pra segurar o parapeito e ele já fez aqui pra sustentar também o pilar e deixar um vão um vão livre aqui sem pilares desse lado ele fez o contrapeso e amarrou nesse pilar aqui da varanda então isso aqui foi uma ideia bem legal que eu gostei bastante então ele conseguiu otimizar o espaço fazer a estrutura resolver o problema que ele tinha conseguir as licenças do corpo de bombeiro então o parapeito aqui ficou bem legal ficou funcional e é isso aí vou mostrar mais um pouquinho pra vocês então entrando aqui bem aqui é a recepção então tem uma salinha de recepção onde você faz o check-in aqui do da pousada e aqui já começam os quartos aí vou andar mais um pouquinho aqui pra vocês conhecerem essa parte aqui no meio ficou um jardim ele ficou bem bonito tem esse arco aqui de entrada e aqui a gente pode ver que tem vários ambientes você consegue sentar aqui na parte da manhã vem bastante arara passarinho periquito comer aqui na frente da janela esse prédio aqui é o prédio do café da manhã então você consegue tomar o seu café da manhã vendo os pássaros comer bem de pertinho os pássaros não se assustam com a gente então fica bem legal tomar o café da manhã fica bem diferente então aqui uma namoradeira mais um joguinho de bancos uma outra namoradeira uma rede de madeira e aqui é um um redalho né que aí no caso você traz a sua rede aí pra poder curtir aí desse outro lado fica a parte de camping como você pode ver tem uma galera já acampando tem o motorhome tem barraca montada tem uns quiosques aqui que é preparado pra galera que vai fazer o camping e aquele trailerzinho ali aquele trailer parece ser bem legal também tem uma defender ali um dia eu chego lá numa defender deixa eu seguir mais um pouco aqui pra frente esse aí é o super alta tá tá falando pra vocês beleza então daqui a pouco chega as araras aí pra fazer a imagem pra vocês aqui é a parte do café da manhã amanhã cedo eu mostro o café da manhã mas é bem caprichoso tem bastante coisa bastante opção os quartos como eu falei como ele fica as portas ficam na lateral vão ficar as portas aqui ficam bem discretas e a frente aqui fica só as janelas deixa eu mostrar pra vocês aqui ó o corredor como é que fica então tem bastante espaço pra sentar dar aquela relaxada tem a decoração típica aí né feita em madeira típica de bonito né tem madeira tem os vasos peixes peixes araras então a decoração é bem típica aqui da da cidade bom galerinha entrando aqui fica a piscina a piscina não é pequena mas também não é grande assim mas dá pra você tomar um banho aproveitar o jãozinho e a mamãe ali estão se preparando e bem ali tem os banheiros masculino e feminino uso geral né pessoal do camping também e é isso então é isso galera só queria mostrar pra vocês um pouco da pousada a estrutura é bem legal e o diferencial que eu achei foi a cobertura dos carros que ele fez com as placas solares beleza então é isso se você gostou quer saber um pouco mais desse tipo de conteúdo coloca aí nos comentários beleza valeu até mais é isso Obrigado.